Bom família, estamos aqui com o Giovanni Augusto. Gostaria de saber qual é o sentimento, depois de alguns anos retornando à Neoquímica Arena, você que teve o privilégio de marcar o primeiro gol, jogou no Corinthians também, foi campeão aqui. Então eu queria saber o seu sentimento. É, realmente, marquei história aqui no Corinthians, tive a felicidade de ser campeão com essa camisa, todos nós sabemos o quanto. É gratificante poder vesti-la e fico feliz de alguma forma ter feito história aqui no clube. Hoje voltei a definir as cores da portuguesa, mas a torcida continua incrível, continua fazendo o seu papel e o jogo é muito difícil. Então, só agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de novamente estar podendo jogar, de novamente estar podendo sentir essa experiência que é jogar aqui na Arena. E agora, como eu falei, é procurar chamar a responsabilidade para a gente conseguir sair dessa situação. E você acha que você poderia ter feito algo diferente para a sua história ser até um pouco mais vitoriosa no Corinthians? Sim, sim, acredito que sim. Acho que quando eu cheguei no Corinthians, cheguei num momento também um pouco complicado na minha vida pessoal, né? Isso acabou atrapalhando. Mas tive a felicidade de Deus nos abençoar de ter sido campeão paulista e campeão brasileiro, que já me deixa bastante feliz, né? Então, hoje que eu posso dizer que eu fui abençoado por Deus, por ter me colocado aqui e eu ter tido a oportunidade de vestir essa camisa. E é um clube que sempre vai estar no meu coração e espero que o clube continue aí conquistando grandes coisas. É isso aí. Valeu, Giovanni. Obrigado. Obrigado.